O auditório da Escola Técnica e Empresarial do Oeste, nas Caldas da Rainha, foi hoje palco de uma aula especial, com um professor também diferente. O Dr. Fernando Costa, presidente da Idilidade Caldense, deu uma aula sobre IMI. Ora, quais são então os impostos principais das câmeras? Sem ser muito rigoroso. IMI, Imposto Municipal de Imóveis. É o que está a dar muito a falar, se eu depois volto a falar dela. IMI. É um imposto que, quem tem uma casa, quem tem uma casa, quem tem uma fábrica, quem tem um barracão, quem tem um anexo, tudo o que é construção, paga um imposto. Imposto Municipal sobre Imóveis. Paga um valor correspondente a uma coisa muito complicada, que eu quero que vocês vos ensinem daqui um bocadinho, para quando os vossos pais receberem lá em casa um papel como este. Quem tem uma casa ou um barracão, se não recebeu, vai receber. Uma aula sobre o IMI com um professor especial. É verdade. O Dr. Fernando Costa, para além de ter demonstrado aquilo que já se pensava sobre ele, domina bem esta matéria em termos de impostos municipais. Tenho uma longa experiência nesta área. E não foi só uma aula sobre impostos, foi uma aula muito mais alargada, em que se falou de vários aspectos muito pertinentes e atuais da nossa economia, enquadrada no panorama mais vasto da Europa e do mundo. Quando nós convidámos o Dr. Fernando Costa para Vicar, foi exatamente com esta intenção de dar oportunidade aos nossos alunos e, neste caso, também aos alunos da Escola Secundária Brunal Poneiro, que nós convidámos para Vicar, de refletir sobre estas matérias e até junto aos encarregados de educação, às famílias, poderem dar algum contributo relativamente aos impostos, porque isto é uma matéria que gera muita confusão e muitas dúvidas. E, portanto, penso que foi muito produtivo. Os alunos saíram daqui muito mais esclarecidos. As perguntas que eles fizeram foram pertinentes. Verificámos que eles estavam cá, mas não estavam só em presença de corpo físico, estavam interessados, porque eu tive a oportunidade de verificar que, em várias intervenções, ao longo da intervenção do Dr. Fernando Costa, eles reagiam àquilo que o Dr. Fernando Costa dizia, através dos ruídos, tipo sorriso, que faziam, até porque eles estavam a acompanhar mentalmente o raciocínio e ouvir o que o Dr. estava a dizer. Foi muito enriquecedor. Uma oportunidade para informar, mas também para formar? Essencialmente para formar. A intenção era formar através da informação e da reflexão. E isso hoje aconteceu aqui e acho que a escola ficou prestigiada e os nossos alunos com esta intervenção do Dr. Como eu disse ao início, nós servimos-nos do que se pode considerar a prata da casa para poder dar esta oportunidade aos nossos alunos, portanto, de uma maior informação sobre esta matéria. Porque também, como disse, a Câmara Municipal é um dos associados da entidade proprietária da escola que é a APEP. Portanto, se as pessoas, se o Dr. é convidado para estarem vários órgãos de comunicação social, por várias vezes ultimamente, para dar o seu contributo, portanto, a quem o ouve, eu acho que era indispensável pedir-lhe que viesse cá colaborar connosco para informar os nossos alunos. Ficaste a saber o que é o IMI? Fiquei, fiquei. O que é o IMI? É o Imposto Municipal de Imóveis ao qual se paga o imposto por termos a casa e aos anos que temos a casa. E achas que ao saber mais, podes, por exemplo, ajudar os teus pais? Acho que sim. Por exemplo, posso ver se está certo a área do terreno. Ou pode-se ler melhor as cartas, como as pessoas não costumam fazer. O que é que achaste da aula de hoje? Foi interessante, foi útil para saber as coisas. Ficaste a saber o que é o IMI? Sim, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Achas que isto vai ajudar no teu dia-a-dia e no teu curso? Sim, acho que sim. O que é que achaste do professor? Foi interessante, explicou mais ou menos as coisas bem. Bruno, gostaste da aula de hoje? Gostei. Ficaste a saber o que é o IMI? Fiquei. O que é o IMI? O IMI é o Imposto Municipal sobre Imobiliário, que é quem tem casa ou habitação ou até um barracão, tem que pagar. E achas que as noções que aprendeste hoje vão ajudar-te no teu dia-a-dia? Sim, porque qualquer pessoa que tenha casa ou até não, tem que lidar com estas coisas. Também achas que é um imposto muito injusto? Sim. Porque se é nosso, o que é que a gente devemos pagar? Presidente, como é que foi a aula de hoje? Bom, a última aula que eu tinha dado a alunos foi há 36 anos. Fui professor do antigo sétimo ano, do ensino secundário, de história, de introdução à política. Foi como que um regresso às aulas. E se foi a minha maior e melhor experiência profissional, foi ser professor, hoje, francamente, sinto que depois de deixar a autarquia, que já tenho futuro. É mais fácil vestir a pele de presidente da Câmara ou de professor? É mais fácil ser presidente da Câmara. É capaz de ser um desafio mais complexo ser professor. Professor não basta ler, não basta ensinar o que sabe. A grande missão do professor é ensinar os outros a aprender. E a grande maioria dos professores não sabe isso. Tem conhecimentos, tem dados para fornecer, mas não sabe estimular a aprendizagem. A grande missão do professor é estimular a aprendizagem, a crítica, a criatividade, a análise e depois também fazer a síntese de tudo quanto transmite. Os alunos pareceram interessados? Penso que sim, porque a aula foi agradável e estavam atentos. E penso que o tema também interessava a muita gente. A eles, alunos, por um lado, e sobretudo, percebi que quiseram ter conhecimentos para ajudarem os pais. IMI, imposto muito injusto? Pode ser e pode não ser. Vai ser injusto em alguns aspectos, mas também vai ser justo em outros aspectos. Também há pessoas que vão pagar menos, porque o IMI tem sido injusto para muitas pessoas que estão a pagar demais. Esta avaliação vai aproximar os valores e vai aproximar a justiça. Há pessoas que vão pagar menos de 20% de IMI no próximo ano. Porquê? Porque estavam a pagar demais. Portanto, injusto por um lado, mas também pode ser justo por outro. Desde os últimos tempos, tem dado entrevistas em quase todos os órgãos de comunicação social sobre o IMI. Contra o IMI, marchar, marchar? Não, eu acho que contra eventuais erros do IMI, eventuais erros, porque os há. Um dos aspectos negativos nesta lei do IMI, o próprio valor metro quadrado de 603 euros está alto demais. A possibilidade de recurso devia ser mais livre e com maiores prazos. E sem os encargos que tem quem pede uma avaliação extraordinária. Quem pede uma avaliação extraordinária tem que pagar 700 euros e mesmo que tenha razão, pode não vir a receber esse dinheiro. Eu julgo que há várias questões a introduzir na alteração à lei do IMI. E por isso eu já apresentei essas sugestões ao Sr. Ministro das Finanças e espero que sejam alteradas. E por isso eu já apresentei essas sugestões ao Sr. Ministro das Finanças e espero que sejam alteradas.